Na verdade, isso aqui foi um confronto ou pelo menos uma tentativa. Esse homem que morreu já estava sendo procurado pelos policiais e quando os policiais chegaram aqui no local, esse homem acabou tentando atirar contra as equipes e acabou levando a pior. Nesse momento, Silvia, nós estamos aqui na região do Garavelo, o corpo desse homem que ainda não teve a identidade revelada. Ele já foi retirado aqui do local, a gente vê que há uma grande movimentação aqui do pessoal da CPE, de Aparecida de Goiânia e o pessoal da perícia também. Lá atrás, um guincho da polícia militar que vai fazendo então a retirada desse veículo nesse exato momento. A gente está vendo ali o momento que o carro é retirado, do lado de lá muitas marcas de tiros. Ele estava armado, eu conversei agora há pouco com o tenente que me contou que esse criminoso, ele tentou atirar contra as equipes, mas assim que as equipes perceberam que ele estava com essa arma na mão, as equipes então recuaram um pouco e começaram a atirar, não dando tempo então para esse criminoso. A informação que nós temos é que se trata de um homem de aproximadamente 40 anos, com diversas passagens pela polícia, apontado aí pela CPE como sendo um homem extremamente perigoso, um homem que já dava trabalho para a polícia há muito tempo e que agora acabou levando a pior nessa tentativa aí de atirar contra os policiais. A gente está vendo ali, Silvio, ao vivo agora, o momento em que esse carro está sendo retirado pelo pessoal da polícia militar, colocado ali no guincho. Esse carro vai ser levado agora para a perícia, porque tem outras coisas ali dentro do veículo que precisam ser analisadas. A gente percebe que o perito, inclusive, ajuda ali a colocar o carro na parte de cima, usando a luva, justamente tendo todo o cuidado possível para que essa perícia não seja prejudicada. A gente vê que há uma movimentação da CPE muito grande aqui no local. Vamos aqui, Maicon, deixa eu ver se eu consigo falar com o tenente ali, Silvio, porque ele inclusive falou que falaria com a nossa equipe e ele está agora acompanhando ali o pessoal da perícia e o pessoal da polícia ali, no momento que estão colocando para lá. E aí a gente acompanhando aqui ao vivo, há um trânsito lento nesse momento aqui. O Maicon vai mostrando ali para a gente, Silvio, enquanto o tenente chega aqui da CPE. Olha, o trânsito aqui está interditado em uma linha, porque do outro lado aqui onde aconteceu, acaba que está parado o trânsito aqui no local. Tenente, vamos aqui, tenente. Tenente Luiz comigo aqui, rapidinho. Ok, ok. A gente está aqui com o tenente. Silvio, vamos virar para cá para ficar do lado da CPE. Tenente, por favor. Ele estava ali conversando, a gente já pediu, inclusive, para ele vir aqui conversar conosco, tenente. A gente está ao vivo, sei que o senhor está trabalhando ali, está nessa ação ainda. Só explicar para a gente melhor, é um criminoso, inclusive, quanto mais já conhecido, procurado pela polícia. Boa noite, tenente. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo. A gente tinha uma informação, a polícia militar, através da CPE e das forças de inteligência da polícia, da segurança pública, tinha informação de que um grupo criminoso estaria tramando contra a vida de agentes da segurança pública. policiais, policiais da segurança pública. E nos foi indicado um indivíduo que estaria sendo o mentor intelectual dessa trama, que ele estaria num veículo, num veículo de cor branca, um HB-20 de cor branca, e com a placa o final 09. Depois dessas informações, as equipes começaram a patrulhar na nossa localidade. Avistamos um veículo com as características. Como proceder a abordagem, esse, na primeira hora de parada não parou, conseguimos interceptá-lo aqui. E assim que interceptamos ele, ele esboçou a reação com arma de fogo, onde foi efetuado disparos para conter esse indivíduo. Tenente, a gente vai continuar. Maico, mostra aqui só as viaturas, a gente vai preservar o pessoal da perícia ali, Silvia, para não comprometer ninguém. Só para a gente mostrar o movimento agora, Tenente. Criminoso, quanto mais perigoso, inclusive, só me disse que com diversas passagens já pela polícia. Ou seja, dando sempre trabalho aí para a polícia. Dava, nesse caso, porque agora para por aqui a carreira dele de criminoso. Isso mesmo, ele é um indivíduo que já é quanto mais no mundo do crime. Ele tem várias passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, homicídio. E ele era um dos mentores desse grupo criminoso que acontecia aí. Aí hoje, infelizmente, ele não atendeu a ordem de parada, não agiu como deveria. E nós, as equipes do CPE, bem como a equipe tática do 42, foi proceder a bordar e, infelizmente, foi esse pique que nós tivemos aí hoje. Aí, Silvia, a gente parabeniza o trabalho da CPE, Tenente, sua equipe. Parabéns a todos, o pessoal que está com a gente do Tático também, Silvia. Aquela história, está mostrando o movimento para você em casa, ao vivo. O corpo já foi retirado, a gente vê, inclusive, o rabecão ali do IML lá atrás para levar esse corpo. O carro também agora sendo levado daqui. E aquela história, Silvia, bandido escolheu tentar afrontar as forças de segurança no estado de Goiás, mas, dessa vez, ele cruzou com a CPE e acabou levando a pior. Silvia. Ô, Fred Tiveira, você está me ouvindo bem aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi a foto do falecido. Que tiro foi? Que arma foi essa ali? Foi fuzil aquilo? Na troca de tiros ali, com a polícia? Foi o fuzil? Na porta... Exatamente. O tenente vai explicar para a gente aqui. Tenente, a Silvia está perguntando justamente as armas utilizadas ali. Qual era a arma que o criminoso tinha? E a gente vê que a porta ficou ali, justamente. E eu percebi, tenente, que os tiros, muito prontamente, foram dados de trás ali, justamente para preservar as equipes. Isso. A arma que a gente encontrou com esse indivíduo foi um revólver calibre 357, com seis munições. Foi encontrada com ele. Tá aí, Silvia. Obrigada, Fred. Usando arma pesada, né, para tentar contra a vida dos policiais, só que agora já era, irmã. Obrigada. Obrigada.